Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros do IBGE. Eu sou a professora Joana Fernandes e vou iniciar com vocês aqui mais uma aula de conhecimentos técnicos para o cargo aí de agente censitário e recenseador, tá bom? Essa não é a nossa primeira aula, a gente já tem uma playlist aqui no YouTube, caso você não tenha assistido ainda nenhuma das nossas aulas, vai aparecer um cardzinho aqui em cima para você ir lá e acompanhar a primeira aula e dar uma sequência nessa playlist para ter todo o conteúdo, não ficar só com um pedacinho, porque a gente já falou muita coisa aqui que eu tenho como tema certo na sua prova, ok? Para você que já está nos acompanhando, a gente vai começar a nossa aula, só para não perder o costume, lembrar você do nosso grupo do Telegram, se você ainda não faz parte, o link está aqui na descrição do vídeo, lá você vai ter a notificação toda vez que a gente lançar aula nova, tanto de conhecimentos técnicos, como de ética, como de português e de matemática, conteúdos que a gente está trabalhando aqui, tá bom? E também vai ser atualizado aí das novidades do concurso, se sair outros editais que possam ser interessantes para vocês, nós vamos compartilhar lá também, tá bom? Gente, e também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, muita gente que acompanha o nosso trabalho e não se inscrever no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, vamos fazer esse canal crescer, tá? Ajuda o nosso canal a crescer, porque isso é uma maneira de você estar retribuindo, né, todo esse carinho que nós colocamos ao fazer esse material para você aqui no YouTube, tá bom? Vamos então para a nossa aula, a gente vai falar aí da estrutura organizacional do IBGE, né, durante o censo, né, do IBGE, do censo demográfico, que é esse projeto do IBGE, tá? Já falamos aqui do recenseador, já falamos aqui sobre a missão do IBGE, né, sobre o censo, como é que funciona o censo, então agora a gente vai falar dessa estrutura, tá? É hierárquica de organização, que é montada pelo IBGE para poder atuar no censo, para fazer o censo demográfico acontecer, tá bom? Essa é a primeira parte, vamos lá. Deixa eu botar aqui uma canetinha, é a primeira de duas partes, tá? Onde nós vamos trabalhar essa estrutura. Para atingir os objetivos da operação, no caso o censo, né, a estrutura organizacional do censo demográfico, né, no caso aqui 2020, lembrando a vocês, seria em 2020, por conta da pandemia foi para 2021, tá? Definiu-se a partir daí, as representações das unidades estaduais do IBGE, tá? Então, a base da organização são as unidades estaduais, lembra que o IBGE tem 26 unidades estaduais, mais uma no Distrito Federal, não é assim que o órgão se organiza? Então, foi a partir dessa estrutura que o IBGE já possui, que foi montada a operação do censo, tá? Vamos lá, olha só, aqui tem o organograma, né, de mais ou menos como é que funciona essa estrutura. Ela é composta, olha, de funcionários efetivos do IBGE e de funcionários contratados por ele, nesse processo seletivo, simplificado, do qual você está fazendo parte, tá bom? Então, nos órgãos aqui, como efetivos do IBGE, o que nós temos? Temos os coordenadores do censo, tá? Cada unidade estadual vai ter um coordenador do censo, tá? Que vai cuidar, né, do censo em todo aquele estado. Então, no Rio de Janeiro tem um coordenador, em São Paulo tem outro, tá? Em cada estado tem um coordenador. E tem os coordenadores de área, que trabalham nas agências, lembra daquelas mais de 500 agências que o IBGE tem distribuído pelos principais municípios do Brasil? Então, em cada uma dessas agências vai ter um coordenador de área, que vai cuidar da área em que aquela agência atua, tá? Na região que ela atua, tá bom? Então, esses dois caras, o coordenador do censo lá e o coordenador de área, esses dois caras são funcionários efetivos do IBGE. fizeram concurso público, ingressaram lá no quadro permanente do IBGE, tá bom? Agora, nós temos os funcionários que são contratados temporariamente pelo processo simplificado, para atuar, né, na organização do censo, subordinados a esses dois caras, tá? Subordinados a esses dois caras, nós temos, primeiro, olha, coordenadores censitários de sub-área, tá? É o CCS, a sigla dele. O coordenador censitário de sub-área. O de área é efetivo. O de sub-área, que é um pedacinho dessa área, ele já é um funcionário contratado, tá bom? Ele vai trabalhar no posto de coleta, né, municípios, sedes da sub-área. Vamos suportar, gente, eu não sei na prática como é que vai funcionar essa organização, né? Mas, por exemplo, tem uma área, a área de mesquita, vou botar como exemplo mesquita, tá? Aí vamos supor que mesquita é onde fica o posto, tá? Onde fica ali um... uma agência, tá? do IBGE. Acho que não, não fica em mesquita, mas é só um exemplo, tá? Tem uma agência do IBGE no município de mesquita, tá? E o município de mesquita vai abrangir ali aquela agência, aquela área toda ali, daquela região Nilópolis, Belfor Roxo, os municípios vizinhos, Novo Iguaçu, tá? Vou fazer até um exemplo melhor, tá? Eu tenho o município A. Nesse município A tem uma agência do IBGE, tá? Nessa agência, eu tenho um coordenador de área, coordenador de área, que é o cara efetivo do IBGE que cuida dessa região. E essa agência A, ela vai abranger o município B, o município C, o município D, o município E, tá? Essa é a região que ela vai abranger. Aí, o coordenador censitário de sub-área, ele vai ser colocado no município sede da sub-área. Então, assim, ó, a sub-área E vai ter um coordenador censitário, a sub-área B vai ter outro coordenador censitário, C, coordenador censitário, cada sub-área vai ganhar um coordenador censitário de sub-área, que é um funcionário contratado pelo IBGE, tá? E mais especificamente falando desse processo seletivo, nós temos o agente censitário municipal, que é conhecido como ACM, tá? Temos o agente censitário supervisor, ACS, e os recenseadores, tá? Então, eles todos são contratados. O coordenador censitário de sub-área, o agente censitário municipal, que vai atuar em cada município, vai ter um, né? E o agente censitário supervisor, que vai, né, fazer parte de uma equipe de município, e que vai ajudar na coordenação e na orientação de um grupo de recenseadores, tá bom? Isso aqui é hierárquico, tá, gente? Isso aqui é hierárquico, ok? Como se fosse uma pirâmide mesmo, tá? Aqui eu tenho CCS, aqui eu tenho o ACM, aqui eu tenho o ACS, e aqui eu tenho o recenseador, tá? Na base dessa pirâmide, dessa operação, ok? Vamos falar do agente censitário municipal, ok? Quem ele é, qual é a função, né? Nós vamos falar desses três aqui, tá, gente? Porque esse cara aqui, já não tem, não está incluso no processo seletivo, esse cara já foi escolhido, tá? Já houve o processo seletivo pra ele. Agora, esse aqui, esse aqui e esse aqui, são os três cargos que serão, estão sendo ofertados nesse processo. E é o que o material vai falar desses três cargos, tá? Então nós vamos falar desses três. O recenseador a gente já falou, né, nas nossas aulas anteriores, então a gente vai falar agora do ACM, do agente censitário municipal, e depois vamos falar do ACS, ok? O ACM, vamos lá, desempenhará a função de gerente do posto de coleta, tá? Isso envolve as seguintes funções. Gerenciar um grupo de supervisores, então eu tenho um ACM, tá? E ele vai coordenar vários ACS, tá? Ele vai gerenciar, né? Vários ACS, ok? E o ACS? Vai recenseador, 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 cada ACS vai coordenar um grupo de recenseadores. Entendeu como é que funciona? Eu tenho um ACM gerenciando um grupo de supervisores, que são os ACS, e cada supervisor desse vai gerenciar um grupo de recenseadores, ok? assim funciona na escala, ok? Esse ACM, que é o agente censário municipal, ele vai distribuir tarefas, vai zelar pelos equipamentos de coleta, vai acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos, tá? É muito importante que ele garanta que os seus supervisionados cumpram com as normas estabelecidas pelo IBGE, que ele quer, tá bom? Então, agora, nós vamos fazer uma questãozinha aqui para não perder o hábito, tá? A questãozinha da IBGE 2019 vai falar o seguinte, ó, estabeleça a correta correspondência das funções constantes na coluna 1 com as atribuições da coluna 2. Na coluna 1, nós temos um recenseador, dois, agente censitário e supervisor, três, agente censitário e municipal. São os três caras que nós temos aqui. E agora vem uma lista de seis atribuições e a gente tem que dizer se é o recenseador, se é o agente censitário e supervisor ou se é o agente censitário e municipal que deve cumprir essa atribuição, tá? Então, a gente vai ver a atribuição e vai dizer é o recenseador que faz isso? Não? Então, quem é? É o agente censitário e supervisor ou o agente censitário e municipal? É bom que a gente já vai trabalhando essas atribuições e mais pra frente, mais aulas a gente vai fixando isso, tá bom? Vamos lá. Primeiro, ó, é o responsável por fazer o trabalho da coleta de dados por meio de entrevista com moradores. Quem faz as entrevistas? Recenseador, agente censitário, supervisor ou municipal. É o recenseador, não é isso? Então, eu já sei que é a número 1 aqui. Deixa eu apagar aqui rapidinho? Porque ficou meio embolado. Vou botar bonitinho, tá? Minha letra ficou meio estranha. Vamos lá. Então, eu já sei que aqui é o 1, certo? É o 1. Então, aqui, ó, eu já venho aqui pras opções. Olha como é que a gente trabalha. Onde começa com 2, eu já risco. Só vou deixar o que começa com 1. Tá? Já eliminei duas opções aqui, porque aqui eu sei que é o recenseador. Continuando. Exercerá as tarefas de supervisão da operação censitária, né? Com atenção a questões técnicas e de informática. Você vai ver nas aulas, na aula seguinte, que isso é uma função do agente censitário e supervisor. Ele vai cuidar dessa parte operacional, da informática e dessas questões mais técnicas, tá? Então, ó, onde eu tenho aqui, ó, 2, 2, eu deixo. Onde eu tenho 3, eu risco. Tá? Já eliminei 3 opções. Responde técnica e administravelmente ao coordenador censitário da sub-área. Vamos voltar lá na nossa escala. Quem tá embaixo do coordenador da sub-área? Quem tá embaixo? É esse cara aqui, não é? É o ACM. É o coordenador censitário municipal, né? O agente censitário municipal. Coordenador não, agente, né? Então, aqui é o 3. Então, até aqui as duas, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Certinho. Continuando. É a peça-chave do censo. Gente, olha, pode ter agente censitário municipal, pode ter agente censitário supervisor, pode ter coordenador de área, coordenador de sub-área. Então, a gente tem o escambar a 4. Se não tiver o recenseador, não tem senso, né? O recenseador é a peça-chave. Toda essa estrutura montada é pra dar suporte pro recenseador. Porque ele é o cara que vai fazer, vai botar a mão na massa, tá? Ele é a peça-chave. Então, aqui eu sei que é 1, tá? É 1. Continuando, ó. Serve de elo entre aqueles que coletam as informações e aqueles que gerenciam o posto de coleta. Quem coleta a informação? O recenseador, não é isso? E quem gerencia o posto de coleta? O agente censitário municipal. Quem tá aqui no meio? Quem tá aqui no meio é o ACS, é o agente censitário supervisor. Então, é o agente censitário supervisor. Ele é a peça-chave, a ligação entre esse cara e esse cara, tá? Por isso, é o 2 aqui também. Desempenhará as funções de gerente do... Gente, o gerente do posto de coleta, que vai ficar responsável por um setor, por um posto fixo. É o agente censitário municipal, tá? Ele gerencia essa operação. Então, eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aqui não, já foi. Então, a letra B, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, letra B. De bola. Questãozinha complexa, mas é legal pra gente já entender a função de cada um. Não pode confundir essas funções, tá bom? Fala, meus amigos concorceiros! Deixa eu dar uma paradinha rápida pra te dar um recado. Se você quer turbinar os seus estudos e praticar mais questões como essa, deixa eu te apresentar os nossos materiais. Pessoal, nós preparamos pra vocês 101 questões comentadas de português por apenas 12 reais, 50 questões comentadas de matemática também por apenas 12 reais, 88 questões comentadas de conhecimentos técnicos por 15 reais e 68 questões comentadas de ética no serviço público por apenas 12 reais. E, professor, como eu faço pra comprar esses materiais? Vamos lá, vou te explicar. Aqui está o nosso site, tá? www.expressoconcurso.com.br Vai abrir nessa página inicial. Aí você vai clicar onde? Em concursos. Tá vendo aqui, ó, o mouse aqui em cima, ó. Clique em concursos e você vai ser direcionado para outra página. Logo em seguida, você clica em quê? Concurso IBGE Recenseador. Clicou. Olha o que abriu pra você, ó. Aí aqui você vai poder assistir todas as nossas aulas, igual você está assistindo no YouTube. E temos nossos materiais em PDF. Você pode estar comprando os materiais no modo individual e comprando o combo. No modo individual, se você somar os materiais, vai dar exatamente 51 reais. Comprando o combo de uma vez só, você vai pagar 40 reais. Vai economizar 11 reais, tá? É só apertar no botão comprar e você vai ser direcionado para o PagSeguro. Aqui, ó, vendido por Jorge Paulo de Freitas Fernandes. Aí você vai botar o seu e-mail, os seus dados. Você pode estar comprando no cartão de crédito e o material será enviado no mesmo dia pra você, para o seu e-mail, ou no boleto. No boleto você tem que aguardar compensar o pagamento, tá? Ele compensa no próximo dia útil. Agora, deixa eu te apresentar um pedacinho do nosso material. Veja bem. Conhecimentos técnicos. Ele é feito em duas partes, tá? A primeira parte é com comentário e a segunda parte sem comentário. Como é que funciona? Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo aqui, ó? Ó, exercício 1, vem a questão e logo em seguida, em vermelho, o comentário. Tá vendo? Tá, e o sem comentário? Sem comentário? São as mesmas questões, sem comentário, com gabarito no final pra você treinar. Deixa eu te mostrar. Vamos lá. Vamos pra página 53, como diz o índice. Vamos lá, ó. Ó. Questão número 1, sem comentário, sem comentário, com gabarito no final. Tá vendo aí? Então, você vai poder treinar e turbinar os seus estudos. Deixa eu te mostrar de matemática. Olha só que delícia. Não tem como não aprender, gente. Muito simples, muito fácil, tá? E, gente, a gente também trabalha com transferência bancária, tá? Se você tiver interesse em adquirir os nossos materiais dessa maneira, tá aparecendo pra você aí na tela o número do nosso zap e também tem aqui na descrição do vídeo. Entre em contato que a gente vai estar te auxiliando. E não se esqueça. Estuda que a vida muda. Ah, aquele abraço. Bom, função do agente censitário municipal, né? No caso aqui, ó, durante todo o trabalho do censo, o ACM fará a frente de dois grupos de ação. Primeiro, o grupo gerencial. Todas as atribuições gerenciais são dele. Falou em gerencial, gerenciamento. Pensa no agente censitário municipal, tá bom? Administração da equipe de supervisores e recenseadores e dos materiais e equipamentos do posto de coleta, tá? E também tem a função técnica dele, que é o acompanhamento técnico e monitoramento da coleta de dados. Vai ficar ali checando se a coleta de dados está correta, como é que está a evolução da equipe, se a coisa está caminhando, tá bom? Então, ele vai ter função gerencial, porque toda a parte de gerenciamento é dele. Se na questão eu vim pedindo uma atribuição e vim a palavra gerenciamento, pensa no agente censitário municipal, tá bom? Se vim a palavra acompanhamento, orientação, pensa no agente censitário supervisor, ok? Técnico, qual é a função técnica dele? É acompanhar se a coleta está caminhando, tá? O ACM responde técnica e administrativamente ao coordenador censitário da sub-área, esse cara aqui já está escolhido, né? Como visto na estrutura censitária simplificada, que a gente viu lá aquela estrutura, tá bom? Então, a gente para aqui, nesse agente censitário municipal, na próxima aula a gente vai falar do agente censitário supervisor quais são as atribuições, as funções, né? Que envolvem o trabalho dele, tá bom? Um beijo, fica com Deus, estuda, porque a vida muda. Tchau! 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 Tchau!